Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vazou bastante coisa e eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo. Pra começar, o próximo Diamante Royale tá praticamente vazado e também vários itens grátis que vão estar chegando aí nesse mês de junho. Então bora lá, a primeira coisa que eu tenho pra mostrar é o que tudo indica que será o próximo Diamante Royale, que são as skins gigantes de gelo que eu mostrei pra vocês há um tempo. Tá entre a dúvida entre essas duas skins ou as duas skins do Apocalipse que eu também vou estar mostrando aqui pra vocês. Ou vai ser essas duas skins do próximo Diamante Royale, que são skins que vazaram um bom tempo, mas ainda não chegaram ao jogo. Na época tinha-se a suposição de ser realmente do Diamante Royale, por serem skins lendárias, né, de raridade amarela, seriam um conjunto de skins que normalmente são o Diamante Royale. Mas além delas, cogita-se que essas duas skins também venham no Diamante Royale, porém tem um empecilho aí de serem duas skins masculinas. Tanto o pacote Toque Mortal, quanto o pacote Miséria, que fazem parte do quarteto de skins que são do Apocalipse, que vão estar chegando com tudo aí no mês de junho. Como vocês sabem, as outras duas do quarteto são as skins do Passe, e entre as quatro só uma é feminina. Mas por que tem essa dúvida do próximo Diamante Royale? Como vocês sabem, as informações entram nos arquivos do jogo, de maneira, eles jogam lá as skins, mas não botam em si o direcionamento. Esse é o próximo Diamante Royale. Mas tem coisa que a gente pode intuir, e isso aí é uma das intuições. Porque no último Diamante Royale vieram duas skins femininas, a skin do Gatuno, feminina, e a skin lá que tá agora. Então pode ser que as skins próximas sejam duas masculinas, já que vieram duas femininas, ou sejam um pacote masculino e um pacote feminino, como sempre ocorre. Então essas duas skins podem ser as próximas. Outra novidade aí é um evento que chegou lá na Gringa há um tempinho, que é esse evento de como se fossem umas misturas, um... Todos os itens, os tokens deles, são como se fossem iguarias de uma receita. E aí você vai juntando esses tokens e pode trocar por vários prêmios incríveis. Um desses prêmios é a Mochila do Dragão, que é uma mochila épica, que já esteve na loja, já veio em alguns eventos, é uma mochila bem bonita, eu até tenho ela. E o outro prêmio é a skin do Senhor Estranho, se não me engano, que é uma skin rara, que chegou no Ouro Royale em um servidor. Aqui chegou por diamantes, se não me engano, 700 ou são 600 diamantes. E a outra novidade também é a prancha Doença, que é a prancha da skin lá do Apocalipse Verde. Essa prancha muito provavelmente vai estar chegando junto com a skin verde, e em um evento onde a gente vai estar podendo ganhá-la de graça também. Além desses itens, vazaram vários outros, praticamente vazaram todos os tokens de eventos que vão estar chegando em junho. Eu vou estar trazendo um vídeo separado para estar mostrando para vocês todos esses tokens, porque é muita coisa mesmo. Então, já se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder esse vídeo, que está bem legal. E eu vou estar comentando um pouco com vocês, que nesses emblemas vazaram também todos os tokens que vão estar vindo no Mundial. Porque, pelo que eu não entendi direito essa parte, se alguém souber, explica aí. Já teve a Pro League esse ano, né? E está tendo de novo, vai ter de novo o torneio World Cup do Free Fire. Vai ter mais uma vez, e vai estar rolando logo, logo. Provavelmente já logo no mês de junho. E esse torneio, ele vai estar acontecendo e vai estar trazendo vários eventos. Como vocês sabem, no último torneio, tiveram várias coisas, vários itens grátis, inclusive o Cubo Magic, que surtou, parou o Free Fire inteiro. Principalmente os jogadores do Brasil, que conseguiram o Cubo Magic resgatar, pela atingir a meta de 250 pessoas ao vivo na live da final do Pro League. Então vai ter de novo, não sei se vai estar chegando o Cubo Magic, mas vai estar chegando vários eventos. E já vazaram todos esses emblemas. Vazaram também emblemas dos próximos eventos, sem ser o do torneio. Eventos como um evento da caveira, um evento do token de crânio de cavalo. Tem vários eventos muito legais que vão estar chegando esse mês. A maioria com esse tema apocalipse, esse tema mais macabro. Então está bem interessante, eu vou estar mostrando para vocês tudo em detalhes. Então comenta aí o que você acha que vai estar chegando no mês de junho, e se você quer esse vídeo detalhado. Também vazaram vários novos airdrops especiais, que vão estar chegando aí. E você vai estar podendo adquirir nele Cubo Mágico, ou Passe de Elite Completo. E esses airdrops vão estar divididos por níveis do personagem. Se você tiver um nível maior, você vai estar podendo pegar promoções melhores no airdrop. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que alguns perguntaram para mim. É como está funcionando a chegada de airdrops. Como você sabe, um airdrop não chega toda hora. E como é que ele vai funcionar? Uma vez por semana, se você gastar diamantes, e você jogar uma partida, vai estar chegando aí um airdrop especial para você. Então para você estar tendo a oportunidade de comprar um airdrop, você tem que gastar diamantes. E assim que você gasta, mais ou menos, sei lá, no final do dia, se você gastou no início do dia. Você joga uma partida aí, e vai estar podendo ter a chance de comprar um airdrop especial. Eles estão funcionando assim, eles estão chegando após você gastar diamantes. Não é coincidência que depois que você recarrega e gasta, aparece o airdrop. É sempre depois que você gasta alguma quantia de diamantes. E por último, vazaram aí também, o que tudo indica que seja o passe de julho. E eu vou trazer junto com o evento, junto com o vídeo dos próximos eventos, que está bem interessante. Eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Mas resumindo, essa foi a novidade, o novo passe, o novo passe não, o novo diamante royale, que vai estar chegando também em junho. E esse evento que está dando alguns itens grátis, e tem mais itens grátis que vão chegar aí nos eventos que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então não perca aí, ative as notificações. E é nóis, valeu, valeu. E é nóis, valeu.